Não, não é um sonho. É a BYD fazendo história. A maior do mundo ultrapassou a marca de 5 milhões de veículos elétricos e híbridos produzidos. A melhor tecnologia. Agora conquista o Brasil. BYD Song. O híbrido que revolucionou o conceito de autonomia. BYD Dolphin. O carro elétrico que é notícia em todo o país. Acesse o nosso site. BYD. Construa seus sonhos. BYD.O.